Foram 103 dias de internação, 40 deles em estado grave. A Sâmara agora recebe cuidados na casa da sogra. A família acredita que por um milagre eles não perderam a dona de casa para a Covid-19. Várias vezes nós tivemos momentos de aflição aqui que foi, assim, de chegar um momento da gente pensar que a gente ia perder ela mesmo, que teve as ligações do hospital. Então foram momentos bastante tensos e estamos de pé pela fé. A gente ficou 60 dias sem ver ela, entendeu? E com os filhos aqui fora também pedindo, mãe, cadê minha mãe, cadê minha mãe? Sempre muito difícil mesmo. Sâmara tem 32 anos, dois filhos e está grávida de cinco meses do terceiro filho. Durante o tempo que esteve no hospital, a dona de casa teve duas pneumonia e conseguiu se curar das duas. Hoje, Sâmara também está curada da Covid-19, mas a doença e os 103 dias de internação deixaram sequelas graves. A dona de casa perdeu totalmente a audição e muita massa muscular. Até a cor da pele mudou por causa dos remédios fortes. Sâmara foi internada no dia 25 de junho e um dia depois perdeu a mãe que morreu vítima da Covid-19. Um tio dela também já havia morrido 20 dias antes com a mesma doença. Na casa, quase todo mundo pegou o coronavírus. Primeiro foi meu cunhado, né, Rodrigo, que pegou, ele ficou logo de imediato, que ela foi internada. E passados assim uns 45 dias, eu e meu esposo, nós tivemos, mas as crianças não tiveram e nem minha sogra. Por uma questão de segurança, esse é o mais próximo que a gente consegue chegar da Sâmara. Nesse momento ela está dormindo, está muito fraca por causa de toda essa situação, está tomando muito medicamento e perdeu 100% a audição por causa de medicamentos fortes. Para tentar amenizar e melhorar a situação dela, a família está construindo, lá na parte da frente, um cômodo, um quarto com um banheiro para que ela possa se recuperar. Ela não pode ter contato com ninguém da família e ela precisa de um local mais acessível, já que para tomar banho, para fazer as necessidades, ela precisa ir de cadeira de roda. Nesse caso aqui, onde ela está, a cadeira de roda não entra aqui. No cômodo de lá, o pessoal já começou a ganhar algumas coisas, como tijolo, cimento, só que eles precisam do material de acabamento para terminar a obra e tirar a Sâmara daqui e levar ela para a parte da frente, onde ela vai ser mais bem tratada. O vaso, a pia, a cerâmica, o forro, a gente está precisando mais disso, porque é em questão de pegar poeira, essas coisas. Sâmara hoje não consegue ficar em pé sozinha e para tudo precisa da cadeira de rodas. Ela recebe os cuidados de home care do Hospital das Clínicas. Com a ajuda de amigos e de outras pessoas, a família começou a construir na garagem da casa um quarto com banheiro maior, para que Sâmara tenha condições de se recuperar bem. Tudo aqui veio de doação. Rodrigo está desempregado e, além de cuidar da mulher, também precisa cuidar dos dois filhos do casal. A família precisa de material de acabamento para terminar o cômodo para Sâmara. Ela não pode ter contato com ninguém, porque está com a imunidade muito baixa e pegou uma bactéria, mas já está se tratando. Para evitar pessoas na casa, a família até colocou avisos na entrada. Os parentes ficam do lado de fora. Rodrigo e a cunhada pedem ajuda para poder terminar o quartinho para Sâmara. Foi muito rápido, nós não esperávamos que ela fosse ficar com essas sequelas tão graves e necessitando dessa adaptação, na realidade. E a estrutura da casa da minha sogra não tem essa adaptação, banheiro, para cadeirante. Então está no improviso, por enquanto. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço de coração, viu gente? Porque a gente está passando uma dificuldade. Eu sei que é muito difícil a gente passar por isso, mas um dia a gente tem que passar, né? Mas Deus sabe o que faz, né? E eu agradeço. Se vocês puderem ajudar, eu agradeço mesmo de coração.